E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Não tem como eu não tá de boa hoje, porque eu peguei outra caminhonete aqui no canal. Isso mesmo, galera! Eu fiz um vídeo aqui na semana passada, em que eu mostrei pra vocês uma caminhonete em que eu aluguei, uma S10 das novas. E vocês gostaram demais desse vídeo, inclusive vocês mandaram várias dicas pra mim nos comentários, de qual caminhonete eu poderia comprar, porque eu já comentei esse assunto aqui com vocês antes, que eu tenho muita vontade de comprar uma caminhonete pra mim. Só que eu tenho muito medo de fazer um investimento caro na caminhonete, e ela acabar não me agradando 100%. E por isso, eu gosto de fazer esse negócio de alugar um carro de vez em quando, pra gente conhecer. Muita gente tava falando da Amarok, muita gente tava falando da L200. Galera, sempre que eu puder alugar um carro diferente pra me testar e mostrar pra vocês, eu vou tá fazendo isso. Já deixa o likeão aí no vídeo, que ajuda a gente demais. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, qual que é essa nova caminhonete que eu aluguei aqui no canal. Não sei ainda por quantos dias eu vou ficar com ela, vai depender aí do que vocês achar. Mas a caminhonete que eu peguei aqui, mano, é nada mais, nada menos do que uma Frontier. Essa Frontierzona aqui. Fala aí se ela não é braba ou não, então? Segura o clipezinho dela aí em 3, 2, 1... Mano, vocês viram que essa caminhonete... É nervosa! E agora eu vou mostrar pra vocês cada detalhe dela, porque ela é muito mais completa do que as últimas que eu aluguei aqui no canal. Ela chamou bem a atenção minha, assim, por ser bem completa e ser bem gostosa de andar. Então quem sabe um dia eu não posso comprar uma Frontier pra mim, porque, mano, todo mundo aqui tem um sonho de ter uma caminhonete, não é mesmo? E uma caminhonete dessa, mano, chama atenção. É de querer muito, porque pensa eu fazendo os vídeos que eu faço com uma caminhonete dessa. Isso dava pra ir pra praia, dava pra gente ir pra casa do sítio, dava pra gente ir pescar, dava pra colocar a moto em cima, dava pra patrolar interesseiro na rua, dava pra ir vestir de mendigo nos lugares, dava pra fazer muita coisa. Olha isso, mano, que doideira. Fala aí. Essa caminhonete é bonita, hein? Vamos mostrar ali dentro pra galera, mano. Abre a porta aí pra nós ver. Vai lá. Ó, galera, vou mostrar. Ó, detalhe cromado aqui, tá ligado? Eu ia fazer um clipezinho ali, ó, com o drone. Porém, acabou a bateria do meu celular bem na hora. É, né, velho? Ó, ó. Ó, ó. O que você tá fazendo aí, mano? Ó, viu? Ô, Jack. Não! Não, ele vai... Meu Deus, Jack. Jack. Tá querendo conhecer. Você tá fugindo por quê? Deixa eu mostrar aqui a caminhonete pros caras, velho. Ah, pronto, hein? Vocês tão vendo que ela é bem da hora, assim, tipo... Que os detalhes da porta já é cromadinho. Bancão aqui, ó, de couro, mano. A chave dela de presença também, que... Achei bem legal, né? Eu não sabia o que tinha. Ela é bem completona essa caminhonete, né? Eu nem sabia que tinha caminhonete, assim, com chave de presença, tá ligado? Essa aí surpreendeu, hein? E, mano, o painel dela, mano, é muito legal, ó. Tipo assim, temos aqui o volante. Tem os comandos ali no volante. Que eu vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem, ó. Tem um mapa, tá ligado? Do GPS. Esse mapa aqui do GPS é bem legal. E o controle do ar-condicionado e tal. Tem um arzinho, né? Mano, bem louca. Faltou um tetão solar aqui, né? Tipo a Evoque. Mas eu ainda não encontrei a Evoque pra alugar, galera. Eu tô procurando aí uma Evoque, um carro assim, mais top pra alugar. Porém, essa caminhonete aqui foi a mais top que eu encontrei na minha cidade. Porque as outras locadoras, as que tem lá no aeroporto, que é geralmente onde eu alugo, eles têm aquela S10, só que bem básica, sabe? E essa daqui, mano, pelo jeito é completona, mano. Essa aqui deve ser do dono da firma, não é possível. O farol dela em LED é bem louco, tá ligado? Na gradinha ele dá até pra mim ver. Oi, tudo bom? Pisca aí pra galera ver, Eduardo. Nossa, mano. Bonito, bonito pra caramba. E você, Jack? O que você tá achando disso tudo? Hã? Jack tá cansado. Ele tá com sono. Você quer passear? Quer ir comer, cara? Vamos lá dar um rolê, Jack. A galera tá olhando você aqui, cara. Ó, gente. Quem não segue o Jack no Instagram ainda, ó. O Instagram dele tá aqui em cima, ó. Olha lá pro Instagram, Jack. Olha lá. Apareceu lá onde o Jack olhou. Segue ele lá, que o Jack é brabo, mano. Ela é bem grande, bem espaçosa, tá ligado? Tipo, olha aqui atrás, mano. Aqui atrás tem um espação aqui, mano. Ó, dá até pra colocar um som aqui, mano. Ó, vamos abrir aqui pra galera ver, tá ligado? Ué. Ó, Jack. O que você tá fazendo aqui, mano? Você perdeu ele, velho? Eu não sei como que ele entrou aí. Ô, meu Deus do céu, cachorro. Que cachorro. Você tá muito atentado, mano. Olha o espação que tem aqui, galera. Nossa, ele vai viajar. É bom, hein? Olha o tanto de coisa que dá pra carregar aí. Será que aqui não cabe a moto aqui? Cabe as três motos aí dentro aqui. Não cabe três motos não, Eduardo. Será? Como que abre isso aqui, Eduardo? Acho que é aqui, ó. Como que abre? Vai abrir, Eduardo. Vou segurar aqui o cão. Ah, mano. Oi, dá até pra fazer uma piscininha. Eu já fiz um vídeo da piscina aqui e tal. Essa aqui parece que é maior, ó. É, então. Mas eu não sei, mano. Porque antes tinha um monte de menina participando comigo. Agora... Na 80 chamou. É, então. E você numa piscina ali não vai dar certo. Não vai ficar legal, não. Não, não, não. Aí, galera. Espação, mano. E vamos acelerar essa nave aqui, né? Pra vocês sentirem o drama dela. Porque, vou falar pra você, mano. É forte. Ela é um motor a diesel automático e 4x4 ainda. Você pode escolher, tá ligado? Ou 4x4, ou só tração traseira. Você mexe nessa parada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá 2WD, que tá 2WD. Aqui, 4x4, né? E aqui tem o 4LO. Esse aqui eu não sei pra que que serve o 4LO, hein, mano? Vamos deixar aqui no 2. Vamos ajustar o banco aqui, tá ligado? Porque eu deixei o Eduardo vir dirigindo. E ele tem uns 2 metros de perna, mano. O banco tá lá pra trás, tá ligado? Tudo elétrico, galera. Bem top, mano. Sério, mano. Isso aqui... Tô de cara, velho. A S10 não era assim, não. Tô nervosa, assim. A S10 foi mostrar ela em 2 minutos. Já não tinha mais o que mostrar. Aquela lá era bem simples, né? De entrada. Essa daqui já é mais top. Vem, Jack aí. Vem, Jack. Vem, Jack. O Jack não consegue subir, eu acho. Hã? Acho que o Jack não consegue subir, né? Você acha que consegue, sim. O Jack consegue tudo, mano. Vamos ver. Lembrando aí que nós estamos num lugar fechado, bem tranquilo pra fazer uns testes, né? E, mano, vamos ver aqui como que vai sair. Seu teu freio de mão. Eu vim dirigindo, ele é forte, hein? Hã? Ele é forte. Como que ela sobe aqui? Nossa, já vai começar. Será, será? Vai, vai. Será que sobe? Vai, sobe, vai. Primeira coisa que eu quero descobrir é se sobe esse barranco. Será que sobe? Acho que sobe, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tem dificuldade, tá ligado? Ih, não tem dificuldade nenhuma. Galera, olha que bagulho louco, mano. Olha, patinando, velho. Tá patinando, tá voando terra pros lados? Mano do céu. Isso que tá no dois, tá só atração traseira, né? Ô, tá no meio da grama aqui, tio. Jesus, mano. Ô, o negócio é brutal mesmo, mano. Pô, esse aqui é pra ir pra praia, mano. Esse aqui é pra... Nossa, de boa. Nossa, de boa. E aqui, peraí. E aqui... Nossa, a estradinha de terra aqui. É a estradinha de chão aqui, mano. Mano. Ó, aqui nessa estradinha aqui. Mas essa estradinha não é tão hard, né? Mas vamos sentir aqui como que é entrar com ela. Ó, nem treme, mano. De boa, nem treme, tá ligado? Ó. Ei, tio. É louco? Tá louco agora? Ficando neutro aqui sem querer? Nossa. Mano, isso aqui dá pra ir pra... Nossa, dá pra ir pra Nárnia, velho. Olha aí, velho. Estradona de terra. Oi, o barrancão. Barrancão, galera. Ó o Jack. O Jack ficou com medo. Olha esse barranco. Nossa, mano. É um barrancão mesmo, velho. E aqui? Tem outro barranco? Eu não conhecia aquele lado ali, não, velho. Mano, olha que buraqueira que tem, galera. Olha a buraqueira. Manta a estradinha de chão aqui. Ah, mas eu acho que eu nem vou descer ela. Por quê? Vai ser tenta pra camanete descer isso aí? Isso aí não é nem desafio pra camanete. Eu quero fazer o seguinte, mano. Eu quero fazer um drift, mano. Vou fazer um drift. Eu queria ver se eu encontrava alguma camanete, enquanto eu tô com essa aqui alugada, galera, pra fazer tipo um cabo de guerra, sabe? Não sei, mano. Vamos ver se eu consigo encontrar. Olha a camerazinha de ré dela, ó. Funciona top, mano. Dá pra ver tudo, tá ligado? O tamanho do multimídia é grande, hein? Grande o multimídia. Enorme, né? A telinha dela ali, né? Ó. Aqui, coloca no D. Já toca o barco de novo, mano. Vai no manual, no manual. Hã? Vai no manual. Ó o puirão que fez. Nossa, mano, fez um poeirão, hein, velho? É mais confortável, hein? Ó. Mano do céu. O bagulho é pancada. Baseada, eu tô me sentindo um fazendeiro, velho. Tô me sentindo um fazendeiro do oeste aqui. O mano dando uns graus ali, pá. Ô, Eduardo. Eu tenho um desafio pra você. Ó. Aproveita que tá aberta a lona lá atrás e vai lá na calça, viu, pô, né? Vê? Vai acelerar? Não vou correr muito, não. Muito, não. O Jack tá comigo. Vou proteger. Vou levar o Jack comigo, então. Eu tenho que levar o Jack na carroceria, tá louco? Galera, subiu lá atrás. Será que vai passar medo, mano? Vê, vamos ver, vamos ver. Ah, tá liso isso aqui. Hã? Tá liso, vai devagar. O bagulho pula muito, hein? Pula. Não pula nada. Uhul! Tá suave? Não. E aí, ó. Você é louco mesmo, hein? Onde ele vai subir? Não, ô. Nossa. Oi, se capota, mano. Tá louco. O que que eu faço, se capota? Não, vai devagar. Eita, pega. Nossa senhora, eu... Acelera, acelera. Vai, vai. Eita, pega. Mano, o Eduardo tá cagando nas calças ali, tá ligado? Tá mandando acelerar mais. Não, tô brincando. Não sei que ele tá com um pouco de medo, tá ligado? Até o Jack tá aqui, ó. O Jack tá na aventura aqui, ó. O Jack, na verdade, ele tá bravo porque o Eduardo tá gritando lá atrás, ó. Mas é o seguinte, mano. Ô, tá louco da cabeça! Dá pra ir daqui e tá lá em casa com ele, assim, já pensou? Do oce, ia ser engraçado, hein, mano. Tá batendo ali, o que que tá fazendo? Tá devagar! Tá com medo? O Jack bateu dentro. Ô! Oi! Tá devagar, velho! Por que, louco? Hã? Hã? Muito rápido! Tão rápido nada! Ai, olha, 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 olha. Ô, louco, Eduardo! Tá patinando pra caramba, mano. Vou fazer o seguinte, ó. Diz que tem que parar o caminhonete. Coloca no P. Agora eu coloquei no 4x4, tá ligado? Nossa! Ficou, picou do cacete, mano. Eita pega, vou capotar aqui, né, hein? Por que eu tô aqui, mano? Tô vazado aqui, mano. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim isso aqui, mano. Vai dar ruim isso aqui, hein? Ô, você colocou no 4x4, né? Nossa! Coloquei, sabe por quê? Hã? Na 4x4 a gente zoa, moleque. Olha o descidão aqui, mano. Olha ali, galera. Olha o descidão. Ô, relaxa! Motos, olha aqui a altura que eu fiquei. Nossa! Ai, agora acelera. Ei, bateu! Vai devagar! Vai devagar. Vamos fazer o seguinte, mano. Ah, eu quero subir outro morro, mano. Tá legal subir os morros. Será que a gente consegue subir? Subir e sobe, né, mano? Eita! Nossa, mano. Se tentar subir de lado, capota. Capota se tentar subir de lado. O Jack tá ali. O Jack tá brabo com ele, mano. Ó, fazer o seguinte, galera. Eu vou dar mais um rolê aqui com a caminhonete, porque eu tenho que conhecer mais aqui as funcionalidades dela. E vamos ver o que mais que eu encontro aqui que dá pra mostrar pra vocês. Eu acabei de ver uma coisa aqui, que é aquele botão ali, ó. Botão de controle de tração tem aqui, fi. Nossa, não tô com a minha perna, tá doendo, velho. Fui muita força segurando ali. Quero mais não. Sério, mano? Quero mais lá, não. Vamos desligar isso aqui? Vamos ver o que dá? Olha lá. Tração off. Ok. Deixa eu colocar aqui no 2WD. Vamos ver esse pneu. Cuidado, Eduardo. Vai, vai. Ah, não canta, mano. Não canta. Bom, vamos testando aqui. E eu quero que vocês vão comentando aqui abaixo o que vocês acham dessa caminhonete aqui. Vocês acham que dá certo eu comprar uma caminhonete dessa pra mim. Eu vou estar de olho aí nos comentários, hein. Vamos conhecer aqui a caminhonete, mano. Porque eu tô meio perdido aqui, mano. Sabe? Tipo, por mais que eu tenha o Corvette, mano. Parece que tem muita coisa aqui pra mexer, mano. Muita coisa que eu não tô entendendo nada, sabe? Eu sei que isso aqui é um parque de diversão, mano. Você viu o jeito que dá pra subir os morros? Pô, isso aqui dá pra ir pra Beverly Hills, mano. Ah, você é louca, chueira. Calma, Eduardo. Não vou colocar o Seia de novo, não. Ele tá com medo de subir lá atrás de novo, mano. Mano, olha a cor que ficou. Acabei com tudo, hein, mano. Você viu, Eduardo? Também. Mas aí, deu muito medo de andar lá atrás? Deu um pouquinho, velho. Sério, mano? É muito rápido. Mas por quê? Parece que vai cair. Ah, fica balançando. Não tem onde segurar ali. Daí deu um pouquinho. É, não, né, mano. Não tem nenhum ferro ali, né, mano? É, não tem, olha lá. Não tem nada aqui, galera. Por isso que eu tava gritando. Não tem nada pra segurar, mano. O pneu aqui que virou. Mas aí, a caminhonetonei nova aqui do canal por uns dias. Será que passou no teste? Caminhonetone temporária. Vamos ver se vai passar no teste 12 inscritos. Eu quero ver o comentário de vocês aqui embaixo a respeito disso. E lembrando aí, galera. Pra quem não tem o boné do canal ainda, dá uma passadinha no meu site. Que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, mano, passa lá no meu site. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas a gente vai pensar em umas ideias loucas pra não aprontar com essa caminhonetone. Vamos aprontar muita coisa. Vamos aprontar. Vamos aprontar com a Frontier, galera. Ela é muito louca. Não tem nem o que falar, mano. Com a caminhonetona nervosa, tá ligado? E, mano, vai dar pra dar uma zoada, mano. Essa aqui é muito mais louca do que a S10. Não tem nem o que falar. Então, bora acelerar isso aqui. Vou encerrando. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Eu não tô deixando de postar os vídeos. Então, mano, entra no canal. Porque o YouTube anda não enviando as notificações. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E até a próxima. E aí